Alô galera, aqui que fala o Luiz aí para Betão Designer, estamos mais uma vez aí com a videoaula de Windows, no Windows 10 Pro galera, vamos nesta videoaula ensinar como abrir várias abas do explorador de arquivos, ou várias janelas, como queira né, então nós vamos ver como abrir várias janelas do explorador de arquivo galera, então aqui o explorador de arquivo é esse aqui ó, quando nós clicamos nele, ele vai abrir uma janela né, vai abrir uma janela, e quando clicarmos nele novamente para abrir outra janela, nós não vamos conseguir galera, ok? Vamos dar um clique, ele não abre, ele só faz a transição né, da tela inicial do Windows para o explorador de arquivos, então é isso que ele faz, então não abre outra janela clicando simplesmente aqui nesse ícone né, então aqui a gente já viu, aqui ó, tem só uma janela aberta, então Luiz, como fazer isso de modo mais simples para abrir várias janelas do explorador de arquivos? Então você vai vir aqui ó, simplesmente você vai apertar a tecla control mais N, ok? Então aqui já abriu outra janela do explorador de arquivo, vamos passar aqui então para download, então aqui temos outra janela né, então aqui a gente passando o mouse aqui embaixo, aqui no ícone do explorador de arquivo, então a gente vai ver ó, duas janelas abertas, esse computador e downloads que nós abrimos. vamos passar aqui para o control N, vamos passar aqui para o on and drive, então aqui nós temos três janelas ó, esse computador, download e o on and drive que nós abrimos recentemente, então essa é a função do control N no explorador de arquivos, então ele abre várias janelas, agora nós vamos ver outro modo galera, então vamos abrir aqui um explorador de arquivos, ok? E se quisermos abrir um outro explorador de arquivos não usando o control N, então nós vamos vir aqui no ícone, botão direito do mouse e simplesmente abrir aqui galera, ó, mais um explorador de arquivo ó, dá dois cliques e ó, ele já tá aberto ó, dois exploradores de arquivos. Vamos passar um aqui para o download aqui, então nós temos dois exploradores de arquivos abertos, esse computador e downloads que nós abrimos agora, ok? Se quiser mais um, botão direito do mouse e abre mais um. É um modo simples né? E se você quiser botão direito e já abri aqui ó, já vai direto, por exemplo, você quer ir no imagens, já vai direto no imagens, ok? Botão direito, se você quiser ir direto no downloads, já vai no downloads. É simplesmente isso aí galera ó, então aqui nós temos as três abas abertas. Fácil né galera? Para abrir várias abas ou várias janelas do explorador de arquivos no Windows 10 Pro galera. Então aqui quem falou é o Luiz aí para Betão Designer e até uma próxima videoaula aí se Deus quiser em nosso canal. Falou!